Comprar de quem fabrica Newflex Pessianas, além das verticais, tem as horizontais? PVC, tem horizontal de madeira, vem pra cá que tem todas as Pessianas que tem aqui pra você. Além disso, também tem o bandol drapeado se você quiser fazer o conjunto completo. Preço da Pessiana vertical? Pessiana 100% poliéster, a partir de 3 parcelinhas, pode acreditar, R$ 4,99. Olha que legal, além disso eles tem Pessianas prontas, algumas medidas prontas, alguns padrões. Ligue, porque se tiver a medida que você deseja, em 24 horas tá na sua casa. O telefone? 66-719-450. Ou vem aqui, Rocaitano, os 92. É um ótimo convite. Um ótimo trabalho, certo? Certo.